Estrelas Entre o patificar Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios Antenas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sobre os oceanos Em doces Guerras frias Nem deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia Estrelas vão fugindo Entre os faróis e o mar Nesse azul que é azul O nosso amor Sumindo Entre o patificar Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios E os antenas de TV Por que você me olha Se você não me vê Sob os oceanos Em doces Guerras frias Não deixe Não deixe anoitecer Não deixe escurecer O nosso dia Não deixe escurecer Não deixe escurecer O nosso dia Amém